Música Sim, sim, sim Ó, cork que a gente falou, o House já tinha feito um cork antes E se eu disse que o dano do Tokers, a participação do Tokers aumenta muito Do House também O House que normalmente tem 444 de dano por minuto Com esse cork ele fez 600 E de 25% de dano do time ele foi pra 37% de dano do time Mas assim, grudão, arrisco a dizer que em troca estendida brinca boa pro Zantins Calma aí, vamos briga Ó, dois aqui, dois aqui, meu amigo Que nada, vem chegando toda a bot lane O Tokers tomou muito dano, ele castigou o Yamp O FNB chegou já ultando, tentando afastar o time da van O Carioca faz a linha de frente, ele é enraizado A Yumi cola por ali pra poder dar aquele sustenho O Dragão ainda tá por aqui O House foi obrigado a usar o Flash O FNB também São dois jogadores da Pro Game que saíram com o Flash Levaram ao pior Aquela karma do Yoda na mente Que acabou não conseguindo contribuir tanto Agora o Carioca vem pra cima do FNB Ele tá escondidinho no meio do mato Pula pra longe, mas é perseguido Ultimente dos Zantins e o Fast Blunt Saiu pro Carioca É o rei, Colossumus Faz mais um Camila, anota no caderninho Vida longa Tá dando muito valor pra esses dragões, Colossumus A PRG tenta contestar Eles podem tentar sanduichar O problema é que o Tokars para o House no meio do caminho Toma bastante dano Dragão tá na metade da vida O time da PRG quer briga Olha a âncora Puxa bem Mas o ultimate dos Zantins Chega muito forte Garante eliminação em cima do Zirig Vem chegando agora o FNB Partindo a galera Entra apresentando seu talento Dando muito dano no time da Havan Já perdeu um, dois Meu Deus, double kill Foram três jogadores pra vala Gruntar, o Carioca e o Zirig Saem vivos Mas o FNB tá ali por trás Muito bem, eles querem mais No colo do Carioca Boa luta do time da PRG A Havan não conseguiu brigar tão bem Mas na volta eles vão fazer o dragão Tanta briga no dragão anterior E agora a Havan faz Impulho Faz de qualquer jeito Porque o foco da PRG Gruntar Foi em levar barricadas O Arnaldo já tá no top Tá aí meus amigos A PRG vai garantir Não só as barricadas Como a primeira torre do jogo Demolição premiada Tá na mão do time da PRG E agora A vantagem de ouro Vai acelerar Pro time da PRG O problema é que a Havan Vem pra cima da FNB Carioca compra a briga Ele tem o apoio do Zirig Tá lá meu amigo O Flair pegou esse abate E é um abate importantíssimo Esse é o Brasil O problema é A PRG Deixou a Havan Caçar o FNB E garante uma T2 Lá do topo O Arnaldo rendeu muito Gruntar O pessoal não vai pra ter Até vai conseguir Da terceira cabeçada Triple Pay Foi louco Triple Pay não oficial Porque se não gritou Não valeu Parada agora É que o Tokens Tô de cavalgar ali Junto com os antigos Nossa Mas ela não largou Mas não Vamos ver A jogada no bote Carioca e o Tokens Vão pra cima do house Tem inclusive teleporte Mas o Yump vem chegando Pra tentar equilibrar Essa brincadeira Ele puxa o Tokens O problema é que o Carioca Já foi abatido Então o Tokens Vai na sequência Tem double kill Na mão do FNB Vocês viram ultimamente Amarrar esse endiário Do Flair Mas nada adiantou Só pra dar um pouquinho De dano no meio do rio Com vários pins A gente vai ver O momento em que o Oz É pego O Garo até tentou Comprar a briga Mas não valia a pena Olha só A frente na empada Tem toda a capacidade Pra derrubar Aquela torre ali de baixo Você falou no Tokens Você falou de diferença de ouro A diferença de ouro No mid está monstruosa Ter quase 10k na mão do House E 6k na mão do Tokens É muita diferença Vem a van agora Tentar uma jogada Pra cima do FNB Vem no ultimate os antins O FNB tenta fazer um libre Nossa A galera da PRG chega com tudo Belo expurgo em cima do Carioca Que tá fora de combate Foi suprimido E eliminado os antins A PRG Vai caçar agora o Carioca O FNB encontra ele Ele tenta escapar Ganha tempo Com o túnel Pra dentro da base Vai fugindo do jeito que pode Ele quer ser executado E não entregar nenhuma kill Pros seus adversários Será que deu ou não Deu mais O smite pegou E o Carioca vai ser abatido É mais uma Pro FNB São mais duas kills Nessa fight A gente vai ver no replay O que aconteceu na fight Nossa senhora O dano que o FNB Deu no Zerig Cadê o Zerig? Sumiu O Yamp não tem ultimate agora Mesmo assim Ele faz um zone Um danado Assusta a galera da van Tem que o engage por ali O Carioca segura O Walsh tomou muito dano A torre tá no chão E era isso Que a pro game queria Os antins vai tentar um flanco O Raul usa a Valkyria Tanto ser funcionado Belo ultimate Espalha toda a PRG Foi neutralizado o Raul A van quer mais Eles vêm avançando Pra eles agora Montarem Esse que tá no controle da PRG O controle de visão é todo deles E eles ainda tem um pacote Ih, Garo Vai pra cima o time da van Eles travaram o Walsh É enraizado Atropelado O time de dos antins Não pegou ninguém da PRG O Garo fugiu Com o seu flash É o suficiente É um dragão importantíssimo Carioca puxa FNB deixa aquela sentinela A Pro Gaming sabe Que o dragão tá sendo feito O problema é que eles estão Sem jogadores Pra poder contestar O Yamp tá na base Ele vem chegando só agora O dragão vai sendo feito É um dragão importantíssimo Pro time da van E eles vão conquistá-lo Colossus Depois de dois Parão Colossus A gente mantém esse controle Victor Tá feliz aí com o jogo Da FNB Olha os antins Vai pra cima com tudo Cavalga e atropela O Garo e o Walsh Vem chegando toda a galera da van Consegue o pick-off O Garo foi neutralizado Os antins tem que lutar Pra longe do time da PRG Tóquias usou uma zona E o flash pra sair Junto do flare Os antins quer o re-engage Carioca tá por ali Passa a barragem sem diária Deu dano só no Yamp O time da Pro Gaming Tá inteirinho A van tem um a mais Vai tá muito machucado Eles vão segurando por ali O Halsh vem pra cima Com a Valkyria Eles insistem Porque a van tá muito machucada A Pro Gaming Apesar de ter perdido o Garo Consegue ficar numa boa luta Mas vai perder a torre Perde mais uma E finalmente As torres que estavam fazendo A parte inferior do mapa Pra colar na T2 Só os antins não é suficiente Pra parar o Halsh E o FNB Então o time da Havan Resolve brigar aqui no meio Eles vão engajar o Garo Ele usa o expurgo Mas é enraizado Passa a barragem sem diária E é abatido Flair tá enfurecido É o quarto abate pra eles Vai pro barão O time da Havan Enquanto os antins Tem que se virar Pra defender T3 Cês tão vendo ali na janelinha Os antins Foi abatido Mas a Havan vai tentar Fazer esse barão Será que dá tempo Colossimos? Fica o Yamp Junto com o Os Pra tentar parar O barão do time da Havan Do outro lado O Halsh e o FNB Vão tentar levar o inibidor Yamp tá pra linha Ele quer roubar O barão demora muito Pra cair Tem teleporte chegando Vai azedar pro time da Havan Vai azedar O Os Tomou muito dano Mas o Tokars Tá por ali no limite O Tokars consegue ser abatido Vamos ver como fica o barão Ainda tá lá E já era esse barão O Yamp tá por aqui Tem outro teleporte chegando É o Yamp Vamos ver a sequência O Yamp tomou muito dano Olha o Yamp Vem pro inibidor A gente consegue neutralizar Ele acaba morrendo na sequência Fica enraizado E é abatido o Yamp Agora o Carioca Junto com o Zirig Vão tentar aparecer barão Tá com uma unha de vida O barão vai sendo feito E tá lá Pro time da Havan Banho de sangue Duas jogadas seguidas Que ele morre O Zantins fez o que podia fazer Tentou um abate em cima do House E do FNB Mas acabou ele Sendo A Havan não controlou as ondas E agora eles vão ter que se virar Pra poder defender a Pro Gaming O buff do barão Acabou que por enquanto Não valeu a pena E eu arrisco a dizer Que não vai pagar a conta Não vai dar Não vai dar Os Zantins não ter normalizado A onda do top Ih, falando de Zantins Zantins Ele tem o anjo guardião Mas quando ele voltar Ele vai tomar na cabeça E ser abatido Jogado pro alto E eliminado A Havan não chegou a tempo Ih, rapaz Foi suprimido o Carioca É outro guardião Anjo guardião que vai embora Com isso a vida do Carioca também Double kill na mão do House Pode ser o último push aqui Do time da Pro Gaming Que vem muito forte Toca os flares Não acertou em ninguém Ele tá com o eco de luta em fechado Ele precisa acertar o dano Vai o Zantins Olha o ingame dos Zantins O problema é que ele toma muito dano Mesmo sem chegar Usou o ultimate pra fugir E a Havan vai fugindo agora Do Yamp Toca os dos azonhas Pra escapar do ultimate Mas o Carioca vai dar Contra Vem toda a PRG Pra cima da galera da Havan Os Zantins é o próximo Já tem double kill Na mão do House Eles continuam perseguindo Flair tem uma unha de vida Ele é curado E cobra o FNB O House O House tá lá atrás Pegando mais uma vez o Tokers E ele fala assim Você escapa de uma Mas não de duas Um enche-se pro time da Pro Gaming E mais Quem pra defender a base Que tá exposta Que a PRG Vem pra vitória Já caiu o inibidor O outro tinha renascido Mas nada disso mais importa A Pro Gaming leva a primeira torre Vai levando a segunda E vai garantir o Nexia É só bater e gritar GG Vitória da Pro Gaming Vitória interessante Vitória da Pro Gaming 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 Vitória da Pro Gaming